Salve, salve aí, família Palmeiras, sejam muito bem-vindos para mais um Que Gol Foi Esse, mais um vídeo aí do nosso Resenha Alviverde, já quero agradecer a você, novo inscrito, a vocês que participam aí do Pedro na Resenha, né, todos os dias às 8 da noite, ao vivo aqui no canal, e quero pedir muita ajuda de vocês, rapaziada, compartilhem nossos vídeos aí, se inscrevam no canal que ainda não é inscrito, deixem o like, tá, que é muito importante, e vamos lá, vamos lá para mais um Que Gol Foi Esse, vocês estão gostando, vocês estão curtindo aí, pô, muito legal, tá, muito legal, quem ainda não conhece, é novo no canal, eu narro o gol, claro que eu não sou nenhum narrador profissional, mas eu narro o gol, eu não mostro as imagens para vocês, e aí eu quero que você comente aí embaixo, Que Gol Foi Esse, contra quem foi, placar do jogo, teste seus conhecimentos, torcedor, comenta aí embaixo, tá certo? Então vamos lá, para mais um Que Gol Foi Esse, família, peço a ajuda de vocês, né, lembrando, deixando o like aí, se inscrevendo no canal também, compartilhem nossos vídeos, para a gente poder chegar aí, atingir a marca de 2 mil inscritos, tá certo? Bom, vamos lá para mais um Que Gol Foi Esse aí, espero que vocês gostem, a bola rebatida ali atrás pelo Pierre, vai chegar no Obina, ele dividiu com o zagueiro, sobrou para o Cleiton Xavier, vai fazer o gol, ele rolou para o Obina, sem goleiro, ele botou, olha o gol, olha o gol, gol! É do Palmeiras! Obina de novo, o matador, Obina, camisa 28, que bolão do Cleiton Xavier, deixou para o Obina, sem goleiro, o gol livre, a bola pedindo, me chuta, me chuta, me chuta, e o Obina botou lá dentro, Obina é do Palmeiras, Obina, camisa 28, Obina é o nome da fera, estremece o estádio aqui no interior, Palmeiras na frente, o Palmeiras faz mais um, e agora goleirão, comemora, torcedor Palmeirense, porque o Obina fez mais um! E aí, torcedor, curtiu? Deixa o like aí se você curtiu, tá? É muito importante, compartilhe nossos vídeos aí, espero que vocês estejam gostando, vou ficando por aqui, tamo junto, e avante palestra! Tchau!